Minha querida, sou um homem de muitos desejos, sou um homem de muitas expectativas, é verdade. Mas tudo que eu quero, e o que eu mais quero no mundo, é que você nunca se sinta triste. Amor é alegria, exatamente toda alegria, a alegria mais plena e profunda que eu desejo para você. Não apenas desejo, minha querida, mas pretendo fazer o máximo para que esse meu desejo se transforme numa duradoura verdade. Quero passar o resto dos meus dias, admirando seu lindo e belo sorriso. Quero passar o resto dos meus dias, a sombra da sua felicidade, recolhendo as gotas de paz e bem-aventurança que brotam de seus lindos e brilhantes olhos. Você é bela, muito bela, maravilhosa. E eu não saberia compreender e enfrentar a vida se algum dia faltasse o seu sorriso, a sua fé e se faltasse também a sua esperança. Por isso eu digo, meu amor, e repito, nunca fique triste, meu bem, pois a sua alegria é a minha, aliás, é a nossa força. Eu realmente sou um homem de muitos desejos, sou um homem insaciável pelo seu amor, e esse amor é a minha alegria de verdade e de fato. Não quero jamais te faltar com respeito, te faltar com amor, com carinho, e jamais faltar com a mais profunda responsabilidade de cuidar bem desse amor que é tudo raro, precioso e delicado também. Um amor que tem que ser cuidado com o mais carinho possível. Nosso amor, meu bem, é um amor eterno, não tenha dúvidas. E por falar em amor eterno, meu bem, nosso amor é um amor maduro, não é? É, o intervalo de tempo entre a juventude e a velhice é muito mais curto do que todos imaginam. Quem não sente prazer de penetrar no universo do amor, É uma pessoa indigna de sua própria juventude. A gente só morre quando o coração deixa de amar, não apenas quando deixa de pulsar. Eu espero que você sinta, meu bem, embora eu seja um homem maduro, que não tenha o receio da velhice, não. Ainda possuo muita força no peito pra amar. Temos grande diferença, é verdade, principalmente de distância. Mas acredito no seu discernimento ao avaliar a circunstância desse amor. Desse amor maduro. Esse amor feito de pura paixão. Como eu te amo muito. Sei que você jamais irá permitir que esse amor se esvaiça por aí. Jamais vai permitir a morte dos nossos sonhos. Você já provou que também me ama. É sério. Nada vai ser impedimento para que esse amor cada vez mais prospere, cresça e frutifique. Nosso amor é um amor puro e verdadeiro. Eu sei que com a gente, nada de ruim vai acontecer. Eu confio no seu afeto e na sua sabedoria de buscar sempre o melhor pra nós dois. Pra sermos felizes pra sempre. Nosso amor será eterno, meu bem. Um amor maduro. Um amor gostoso de fato. É maravilhoso estar ao seu lado sempre. É incrível poder passar todos os dias pensando em você. Querendo você. Querendo ver você bem, feliz, realizada. Completa com todo amor. Amor duradouro de verdade. Um amor transformado em paixão. Paixão de verdade. Paixão não só aquela paixão arrebatadora, sabe, meu bem. Mas uma paixão cheia de desejos. Paixões. Desejos de felicidade. Então, meu bem, tudo o que eu mais quero nessa vida realmente é ver você feliz. Ver você vivendo a plenitude da sua vida como mulher. Uma mulher especial. E que viva essa paixão, meu bem. Viva não num mundo de fantasias. Mas num mundo de realidades. Um mundo onde toda tristeza vai ser compensada com a alegria de se sentir realizada, amada, completa, perfeita. Porque você é assim. Uma mulher perfeita. Feita de amor, de paixão. Meu amor, entenda uma coisa. Você nasceu pra ser feliz. Não deve aceitar menos do que isso. Saiba que eu sou ciente, meu bem, dos amores que passaram. Sabe, tanto na sua vida como na minha vida também. Aconteceu. Mas cada amor que a gente sofreu, passou porque sofreu, né? Saiba que não eram merecedores de todo esse carinho que você tem e que eu tenho. Por isso, guardei o melhor de mim pra você. O melhor da minha vida. Pra completar a sua vida. O melhor de tudo que eu posso oferecer pra você. Além do meu coração e da minha vida. É o meu mais puro, sincero e verdadeiro amor. Meu bem, quero escrever pra você cartas de amor todos os dias, se você permitir. Quero todos os dias acordar ao seu lado, se você permitir. Quero estar aí, te amando. Não quero viver sozinho, na solidão de viver uma vida. Não, não, não dá, não dá. Não posso aceitar porque a gente nasceu, não nasceu pra ser sozinho. Nascemos pra acreditar no amor. Por mais que tenhamos passado desilusões por aí. E o meu amor é tudo seu, pra sempre seu, eternamente seu, meu amor. Compreenda que vamos enfrentar tudo juntos. Você não está sozinha nesse mundo, meu bem. Eu estou aqui pra ser o seu grande amor e pra enfrentar a vida ao seu lado. Te amando como se não houvesse mais o amanhã. Realmente, assim como eu comecei essa mensagem, eu termino ela dizendo que sou um homem de muitos desejos. Um homem, um homem de muitas expectativas. Mas eu sou um homem que tem muitos desejos, só por você. Receba todo o meu carinho e o desejo de que você nunca fique triste, meu amor. Sou o seu admirador, o seu fã. Admiro muito o seu sorriso e quero passar os meus dias admirando o seu sorriso lindo, pode ter certeza. Quero passar o resto dos meus dias, sendo feliz ao seu lado. Fica com Deus, meu amor. E até a nossa próxima mensagem de amor, que com certeza vou receber a inspiração do seu sorriso. Pra te encantar com as minhas palavras de amor, aqui no nosso canal. Beijão do seu mineirinho apaixonado. E até a nossa próxima mensagem de amor, que com certeza vou receber a inspiração do seu sorriso.